Olá meus amores, lindos e lindas, lindas e lindas, lindas e lindas de volta! Graças a Deus, novidade nova, já comprei o PC, ele tá aqui! Gente, eu não comprei o PC, tá? Palavinha, rapidinho de começar a resenha, eu não comprei o PC, eu montei o PC, tá? Eu achei bem mais vantagem montar o PC do que comprar A única coisa que eu comprei só foi o CPU Mas pra cá mãe, pra cá de vídeo, memória, processador, caixa de som, tudo é novo! E o PC tá do jeito que eu quero e não vai me dar trabalho Porque eu botei a pra cá de vídeo, então pra ele tá vídeo e pra jogar o Perfect World tá... Xuxu, xuxu, beleza! Então, agradeço a vocês pelo carinho, pelo apoio, pela contribuição Porque o pouquinho que rolou da vaquinha online Deu pra inteira aí pra gente comprar pra cá mãe, pra cá de vídeo E o PC está montado, tá bom? Está montado! E eu vou começar só pra de novo E pra começar, vamos de resenha! E a resenha de hoje é continuação do meu comodrama Que eu só soltei um vídeo aí Que é o vídeo da UTI Capilar Gente, aquele clima é maravilhoso Eu comprei um pote, eu comprei outro pote Porque pra quem faz hidratação de 3 minutos A da Novex UTI Capilar Dois minutos é a maravilha É a milagrosa das hidratações Eu estou apaixonada por ela e Maria tá comendo meu cabo Na minha câmera Coisa! Neném! E a tentação de hoje é a maquia da minha Oi meninas! Gente, eu fiz uma progressiva ontem, tá? Eu fiz a VIP Maria começou a chutar a cadeira! Ô neném! Fica quieta! Vem cá! Senta aqui! Então eu fiz a progressiva ontem, tá? Eu fiz a VIP Bota assim, segura o clima Eu fiz a VIP ontem E eu fiz de manhã E quando foi de tarde eu resolvi lavar E assim que eu retirei toda a progressiva do cabelo Eu fiz a hidratação da Kera Silk Macadamia Se eu não me engano, esse pó aqui me custa mais ou menos um R$22 Se eu não me engano Eu vou ter que estar segurando a mão de Maria Porque Maria tá puxando a cadeira, tá puxando a cadeira Coisa! Conta, foi pau! Vai tá passando aqui do ladinho aqui o vidinho como eu fiz a minha ditação Mexa por mexa pra vocês Tá bom? Eu deixei a dita no cabelo por 30 minutos, certo? Depois eu enxaguei e condicionei E o cabelo tá assim, ó Com esse brilho maravilhoso! Maravilhoso! Amei! Eu estou amando a ditação Essa não é a primeira vez É a quarta vez que eu uso ela Tá? E ela é maravilhosa O cheiro então, gente Ela é branquinha Tá? Ela é consistente O cheiro é maravilhoso É... Para cabelo unificado Estáudio protege os cabelos Danos causados pelos tratamentos químicos Tá bom? Rinde até 50 aplicações Eu já fiz umas 3 A máscara capilar, hidratante, querocic, macadamia Contei em sua formulação Óleo de macadamia Extraído da raiz da árvore Com o mesmo nome nativa da australia Protege os cabelos Dos danos causados pelos tratamentos químicos E do calor excessivo de secadoras e chapinhas Proporcionando hidratação e proteção A formula tem ação restauradora e previnitiva Melhorando a resistência dos cabelos fragilizados Por agentes externos Enriquecida com ômega 3 e 6 Que restauram a vitalidade dos cabelos Então o cabelo bem hidratado Ela hidrata bem mesmo Eu achei isso O cabelo ficou bem hidratado Meu cabelo tava super mega hiper ressecado Eu mandei com a dessa meu Qual uma grama de nutrição O cabelo tá chuchu, beleza? Aí eu tô amando meu cabelo Tá bom? Pra quem perguntou Lili, o seu cabelo não cresce? Gente, esses dois últimos vídeos que eu mandei Foram vídeos de outubro Que assim que meu PC queimou Estavam na câmera Então eu descarreguei a câmera essa semana E mandei os vídeos Então esses dois últimos vídeos Foram vídeos de outubro Então meu cabelo já cresceu bastante De outubro pra cá Inclusive a minha franja Pra vocês verem Tá vendo? E o meu cabelo Ele tá crescendo em camadas Por mais que eu dê um corte nele Mas ele tá bem grandinho já, viu? Tá bem grandinho E olha que eu passei duas semanas Sem escovar e sem pranchar o cabelo Porque na semana de carnaval Eu ia pra praia Lógico que eu não ia escovar E nem pranchar o cabelo, né? Então eu fiquei com o meu cabelo natural Tá bom? Depois de quatro meses agora Eu dei uma progressiva ontem E usei com a minha datação Que era silk de macadâmia Quase que não saiu a macadâmia Então meninas Esse aqui É um dos meus produtinhos No meu comograma Tá bom? Depois eu vou mostrar A super uniquitação Da Novex, tá? E os shampoos que eu estou usando Para Para o meu comograma Certo? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais uma resenha E quem ficou com saudade Não se preocupe Porque a Lili está de volta Como sempre Eu vou me analisar mais um pouquinho Certo? Que eu quero ver se eu posto Toda semana Uma culinária pra vocês Um doce, um salgado Pra eu ver como é que eu faço E os vídeos de maquiagem Eu vou ter que gravar durante o dia Porque A minha penteadeira, gente Ainda não está pronta E eu estou em uma ansiedade Que você nem imagina Nem imagina Se vocês quiserem Que eu experimente algum produto Para fazer resenha É só vocês me contatarem no Facebook E mandarem pra mim Tá? Que eu vou Denicionar o meu endereço pra vocês E é só vocês mandarem Que eu Experimento pra vocês Certo? Então é isso aí Um beijo, um cheiro Até mais Bye, bye Que eu fui E aí E aí E aí